Música Muito bem, estamos de volta com a TV 8 Há pouco terminou o primeiro set E o Feijão venceu 6-3 ao tenista argentino Diego Sebastian Schwarzman Primeiro set vencido pelo Feijão No head to head, já que anteriormente Schwarzman havia vencido os dois confrontos que disputaram E Schwarzman havia vencido anteriormente em sets diretos Agora o Feijão consegue arrancar um set do Schwarzman 6-3, já já o segundo set, porém antes vamos às estatísticas do primeiro set O Schwarzman com dois aces, três duplas faltas, 66% de primeiro serviço 81% de pontos ganhos com o primeiro saque, mas míseros 25% com o segundo Nenhuma quebra de serviço em uma oportunidade, 22 pontos O Feijão com quatro aces, três duplas faltas, 67% de primeiro serviço 84% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 55% com o segundo Nenhuma quebra em uma oportunidade e 30 pontos O primeiro set durou 33 minutos com vitória do Feijão por 6 jogos a 3 E vamos agora ao compacto do segundo set de partida Quem vai começar servindo no segundo set será o Diego Schwarzman Aí a gatinha Para o delírio Da moçada E vamos ao início do segundo set Vocês estão na companhia de Ed Martinez na narração nessa transmissão do torneio ATP Challenger Tour Finals Comete o erro não forçado o tenista argentino Devolveu a bola na rede 0-15 Só não estou entendendo aí O que passa com o Schwarzman O que passa contigo, pequeno rugador Que de repente ele parou e aí Aí está, ele reclamou alguma coisa que estaria ocorrendo do outro lado da quadra, sei lá Enfim Comete... ah não, dupla volta não, é... Segundo saque agora, anteriormente foi Let Partiu por ataque o Feijão, mas jogo no meio da rede, 15 iguais Na sequência veremos A rola da Eslovênia versus Guilherme Clezar do Brasil Quase eu falei Guilhermo Ou coisas do gênero Oh, oh, que passada maravilhosa do Feijão Partiu para o ataque Schwarzman vindo à rede Mas levou uma passada maravilhosa aí do Feijão, veja só Excelente devolução cruzada E comemorando 15-30 No buraco está o Schwarzman Bola bem profunda do Feijão, Bolaça Uh, que ataque maravilhoso O Bolaça do Feijão de novo Jogando tênis da diretoria O Feijão solto, está mais solto Neste dia de hoje 15-40, duplo breakpoint para o Feijão Uma quebra e uma oportunidade para o Feijão Nenhuma quebra e uma oportunidade para o Schwarzman Números do primeiro set Primeira chance, primeiro breakpoint deste segundo set Oh, 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 Bolaça do Feijão outra vez Mas o que é isso? Está esmirilhando Soltinho brasileiro Três bolas vencedoras seguidas Para quebrar o serviço do Schwarzman A Starry Play para você 1x0 para o brasileiro neste segundo set Muito bem, são de volta pela TV 8 Com as garotas tenistas O pai ali do lado 3x1, o Feijão lidera neste segundo set Servindo agora Diego Schwarzman Temos agora 48 minutos de partida O primeiro set durou 33 minutos Portanto temos agora 16 minutos Temos agora 49 minutos de partida 15x0, bola vencedora que vocês viram aí Interiormente do Schwarzman Agora deixada Com muita categoria Para fazer 30x0 Muito bem agora O tenista argentino Estamos no quinto game deste segundo set de partida Primeiro set vencido pelo Feijão por 6x3 Marcação tardia do fiscal de linha A bola foi fora Segundo saque para o argentino Disparo aí do Feijão Bola próxima ali Na sequência Bolaça não Deu fora Deu fora A fiscal de linha Portanto game point para Diego Schwarzman 40x0 Bola fora Bom serviço E que boa devolução também do Feijão Schwarzman Vendendo caro Mas aí comete o erro não forçado Na última bola 40x15 Está o replay para você Bola saiu curta do Feijão Tentou o golpe de slice Schwarzman Botou na rede Momento O Feijão lidera com o 7 a favor Uma quebra de serviço a favor E aqui temos o Schwarzman fazendo o ace O Feijão vai olhar e Passar o pé Portanto confirmado o ace em favor Do tenista argentino Diego Schwarzman Para fazer agora 3x2 Segundo set Última rodada Da fase de grupos Do ATP Challenger Tour Finals Que você confere aqui na TV8 Aí estão os dois jogadores E aproveitando este intervalo Vamos passar aqui os resultados do Grupo A Já já teremos imagens aí A TV8 vai exibir É claro que com alguns momentos Do que aconteceu pelo Grupo A Na primeira partida Victor Estreia Burgos Da República Dominicana Venceu em sets diretos A Simone Bolelli Da Itália 6x4 e 6x2 E com esta vitória O Estreia Burgos Se classificou em primeiro lugar No Grupo A Ele começou em último Por conta do saldo de games E aí conseguiu se recuperar E terminou em primeiro O Reiter Maurer Andreas Reiter Maurer Da Áustria Venceu de virada A Máximo Gonçalves Da Argentina 4x6, 6x1 e 6x1 4x6, 6x1 e 6x1 Acredite se quiser O Reiter Maurer Apareceu para jogar O Challenger Tour Finals Welcome boy Portanto Estreia Burgos Termina em primeiro lugar Do Grupo A E o Simone Bolelli Em segundo Estes são os semifinalistas Do Grupo A Do ETP Challenger Tour Finals 2014 Agora a decisão É do Grupo B Bom serviço Do Feijão Sobe a rede Tentou passar do Schwarzman Mas fecha bem a rede Feijão E comemora Excelente devolução Do Feijão Bem angulada Schwarzman ainda chegou Buscou Fazer a cruzada Não gostou muito Decepcionado Terminou O ponto O tenista argentino 15x0 Um bola curta Do Feijão E o Schwarzman Distribuindo Grande bola Do argentino Bola próxima A linha De backhand Bela jogada 15 iguais Está como O argentino Fechou este ponto Bola ainda Dentro da quadra Mas junto à linha Boa jogada 15 iguais Estamos agora Com 20 minutos Neste segundo set 53 minutos De jogo Segundo serviço Comete o erro Na devolução Schwarzman Não se conforma 30x15 Ainda mais que ele Tem que tratar De vencer este jogo É verdade que ele tem Um bom saldo de games De set Quero dizer Venceu a primeira partida Em set diretos Depois Perdeu para o Blas Rola Da Eslovênia No jogo equilibrado Ele perdeu No terceiro set Segundo serviço Para o Feijão Que tem que tratar De vencer esta partida Em set diretos Para Ainda buscar Alguma coisa No torneio Invadiu a quadro Schwarzman E fez uma devolução E fez uma devolução profunda Na volta o Feijão Pegou mal na bola E cometeu erro Bola na rede 30 iguais Nossa que pancada Do Feijão no saque Boa bola angulada Do Feijão Bolaça Indefensável Para o argentino 40x30 Game points Por enquanto Partida Relativamente tranquila Para o Feijão Que venceu O primeiro set Tem a vantagem De uma quebra de serviço Neste segundo Caso ele mantenha Esta vantagem Ele vencerá a partida Questão matemática Serviu bem Erro forçado De Schwarzman Que cometeu erro 4x2 Para João Olavo Souza Neste Segundo set Muito bem Estamos de volta Aqui pela TV8 Esta é a nova contagem Da partida O Feijão lidera 4x3 Segundo set Está a dois games De uma vitória importante Ele que perdeu As duas partidas anteriores E busca se recuperar Na competição Foi realmente Uma derrota dura A que ele sofreu Para o Guilherme Clezar Ele vinha liderando Com certa folga O tiebreak Do primeiro set Por 4x1 Tomou 6 pontos Seguidos E acabou sendo Vencido no primeiro set No segundo Ele teve também Um mini break De vantagem Mas não Segurou a vantagem E aí Tomou o vira-vira Também no tiebreak Do segundo E perdeu a partida Aqui o Feijão Indo em busca Do lucro Porque como diria Paulo Bonfá Quem corre atrás Do prejuízo É um manê Servindo Aí está o Diego Schwarzman Na recepção Neste game Servindo o Feijão Em 4x3 Segundo set Aliás o Feijão Serve aqui Com bolas novas 16 games jogados Esse é o 17º game É a segunda troca De bolas Da partida Grande Bola do Feijão Na paralela Agora Tentou a passada Schwarzman Mas a bola Parou na rede 15-0 Distribuiu bem Agora o Brasileiro Aí ele subiu A rede Foi para a paralela Schwarzman Buscou ainda Se manter no ponto Tentou a passada Mas não deu para ele Estamos agora No 8º game Deste Segundo set Primeiro set Vencido pelo Feijão 6x3 Bola dentro Do Schwarzman Bola bem profunda E acabou entrando Na volta Na volta o Feijão Cometeu o erro Não forçado Aí está Pegou na subida Mas Não bateu bem No golpe de forehand 15 iguais Bom serviço Bom serviço Na bola Angulada Excelente Devolução do Feijão Grande bola Do Feijão Schwarzman Segundo serviço Brasileiro Excelente devolução Do Schwarzman Bem profunda E o Feijão Se atrapalhou Não conseguiu Sair Ou se movimentar Para Fazer uma Devolução Mais estável Acabou Sendo levado Ao erro 30 iguais Excelente Saque do Feijão Erro forçado De Schwarzman 40 a 30 Game point Aí Vocês viram Parte do público Presente No Esporte Clube Pinheiros Nas arquibancadas Do ginásio Coberto Do Esporte Clube Pinheiros Em São Paulo Excelente Saque aberto Do Feijão Erro forçado De Schwarzman Que jogou Para fora Game Para o brasileiro Que mantém Agora Continua mantendo A vantagem De uma quebra E agora Com a contagem nova 5 a 3 Segundo set Na sequência Jogou para fora Saiu por muito pouco Mas acabou saindo 30 a 0 Este é o nono game Deste segundo set De partida Saiu por pouco Só espero que o feijão Se empenhe Ainda neste game Para não esfriar Ele precisa Ele precisa Ele precisa Vencer Vencer este segundo set Para ter Uma diminuição No prejuízo Após as duas derrotas Anteriores Vamos lá Ah Feijão O que é isso Cara Calma Calma cara Joga um pouquinho Mais aí Bota a bola Em jogo Meu Faz isso não 40 a 0 Game point Para Schwarzman Boa devolução Do feijão E erro Do argentino Tentou mudar O ritmo Jogar na paralela Mas Deixou na rede É assim Que o feijão Tem que fazer 40 a 15 Aí temos A linda mãe Com seus filhos Sortudo O cara Que se casou Com essa menina Com atraso Marcou fora O árbitro O fiscal de linha Uh Dupla falta Comete a dupla falta O Schwarzman 40 a 30 A vantagem Do argentino Era de 40 a 0 Agora só tem Um game point De vantagem Se vira aí Baixinho Devolução Na fita Mais dentro Da quadra Feijão Ainda no ponto Grande Bola do feijão Bem angulada Estamos em iguais Veja Olha a bola Dentro Ainda do feijão Na bola angulada Na sequência Falhou Na devolução De forehand 40 iguais 40 iguais Agora 40 a 0 Era a vantagem Do argentino A dois pontos Da vitória O feijão Segundo serviço Oh Mas pegou No contra Apé O Schwarzman Grande Bola Do argentino Surpreendendo Ao brasileiro Para chegar A vantagem É Ao invés de Match point O argentino Tem a chance De manter O serviço Segundo saque E erro do feijão Na rede Game Para Diego Schwarzman Feijão Lidera Por 5 a 4 Segundo Na sequência Veremos o brasileiro Servindo para Vencer a partida Fique ligado Aqui na TV8 Muito bem Estamos de volta Aqui pela TV8 Com imagens Do esporte Clube Pinheiros Em São Paulo Há algumas imagens Recuperadas Da partida Entre Diego Schwarzman Da Argentina E João Souza Do Brasil Já já O brasileiro Feijão Aí está ele Servindo para a partida 6, 3, 5, 4 São as parciais Maior e 7 minutos De partida Portanto Temos 34 minutos Neste Segundo set Botou com a fita E saiu Segundo serviço Devolução curta Do Schwarzman Feijão angulou Mas aí vem o Argentino Oh oh Bolaça do Argentino No contrapé No contrapé do Feijão Para fazer 0, 15 Décimo game Segundo set Aí está Grande bola do Schwarzman Esta bola profunda Que ele enfiou Aí Esta Foi a que Armou A vida do Argentino Para Decidir Depois da bola Vencedora O vamos 0, 15 Bom saque Do Feijão Agora Viz do Alu Gritou Alu Vamos em francês Erro forçado E bota forçado Nisso Do Argentino 15 iguais Ponto a ponto Feijão Vamos lá A 3 pontos Da vitória Falhou no tos Vai tentar de novo Contrapé Tentou Contrapé E conseguiu Falhou Na devolução Schwarzman 30 a 15 Agora A 2 pontos Da vitória João Olavo Souza Tentou aí O golpe de Slice E acabou falhando E aí A vibração Do Feijão 30 a 15 Bola curta Do Feijão Mas na sequência Que bola horrível Hein Schwarzman Certo Antunadas Que coisa horrorosa Sinceramente Veja só Bola curta Do Feijão De backhand E na sequência Pegou muito mal Ah pegou Deu uma madeirada Aí o Schwarzman Por isso Que a bola foi fora Que erro hein Amiguinho Graças Hombre 40 a 15 Duplo Match Point Para João Olavo Souza Let Primeiro serviço Excelente saque Cobre de Slice Na linha Nossa Sem Argentina Fala sério Bola curta Do Feijão Alonga bem O Schwarzman Hum Curta Do Feijão Alonga mais Ih jogou na mão Do Schwarzman Oh oh E aí Eu vou ler o curto Bolaça Do Schwarzman Não jogou nada Bem o Feijão Neste ponto hein 40 a 30 40 a 30 Bola foi só Na mão Do Schwarzman Aí complicou a vida Do tenista brasileiro Aí Deu uma madeirada Talvez tenha sido isso Perdeu o controle Do golpe E aí Chegou na rede Fechou o ponto Com o voleio curto 40 a 30 Ainda é Match Point Vamos lá Feijão Capricha no saquei Vai Nossa dentro A bola do Feijão E agora Tentou com o trapé Nossa A bola Quicou ali Provavelmente Na linha Que divide A área de serviço E aí o Feijão Perdeu totalmente O controle Veja só No detalhe Nessa devolução Olha só A bola Raspou na linha E Enganou totalmente O Feijão Estamos em iguais Mas é só Acertar esse saque Aí Feijão Você chega Ao Match Point De novo Vamos lá 1 hora e 12 minutos De partida Segundo serviço Bola bem profunda Jogada pelo Schwarzman Esta foi mais curta E promessa de um Rally longo Um all Angulou Demasiadamente O Feijão Jogou pra fora Breakpoint Para Schwarzman A primeira chance De quebra Para o tenista argentino Neste segundo set Duas quebras Em duas oportunidades Para o Feijão Nenhuma quebra Em uma chance Para o Schwarzman Breakpoint Madeirada Mais bola Dentro do Feijão Na linha Nossa Schwarzman Mais equilibrado No ponto E está Enfiou uma pancada De forehand Agora o Schwarzman E pifou O Feijão Que tem o seu saque Quebrado Portanto Diego Schwarzman Devolve a quebra De serviço 5 a 5 Segundo set Aí está novamente O replay Do último ponto Madeirada Do Feijão E lá se foi a bola E o Schwarzman Esbravejando Vamos Disse o argentino Servindo agora Schwarzman Para Confirmar a quebra Faz Já 15 a 0 Após o erro Do Feijão Na devolução de saque Feijão Teve dois Match points A seu favor No game anterior Não conseguiu Fechar E aí está Agora a vez Do Schwarzman Viajar Na maionese Dupla falta 15 iguais 1 hora e 15 minutos De jogo Só nesse segundo set Temos agora Temos agora 42 minutos De partida Segundo serviço Bola tocou na fita Na devolução do Feijão Na seguinte Ele jogou fora Disparou Arriscou tudo No golpe de forehand Mas muito impreciso Pegou com muito atraso O Feijão 30 a 15 Segundo serviço Segundo serviço Mas ainda dá Feijão Vamos lá Que em dois sets Ainda dá pra fechar Ignorante É isso aí Feijão Ignorante Isso é Quer soltar o braço Que patada Bolaça do Feijão 30 iguais Olha só Quanta ignorância Amiguinho Ignorante Se vira Viu baixinho A bola tocou na fita Ah E a do Schwartzman Ficou na rede 30 a 40 Break point Para o Feijão 30 a 40 Agora Feijão Pode Devolver a quebra E ter a chance De sacar Para a partida Outra vez Na sequência Vamos ver Bola na linha No saque do Schwartzman Ih Bola boa Ou não Opa Pera aí Feijão parou Dizendo que a bola Teria saído Atenção Lá vai Manuel Messina De San Marino Bola fora Aplausos do público Para Manuel Messina Segundo saque Em break point E alguém Assoviu ali Para atrapalhar O El Diego El pibe Pequeno Quebra de saque De novo Que coisa Mais lastimável De Guito Graças Ombre Que coisa Horrorosa Amiguinho E o Feijão Quebra Mais uma vez O saque Do Diego Schwartzman Da Argentina 6 a 5 Para o Feijão Segundo set Na sequência Veremos O Brazuca Servindo Mais uma vez Para a partida Quando voltarmos Inscreva-se A 3 pontos da vitória o feijão, vamos lá. Segundo serviço, o primeiro set vencido pelo brasileiro pelo placar de 6 jogos a 3 em 33 minutos. Ah, mas aí comete a dupla falta, o feijão 15 iguais. 15 iguais. Grande bola do feijão, é isso aí, vamos! É isso aí feijão, vamos nessa! Nossa, mais uma bola vencedora do brasileiro, está na paralela 30 a 15. Mais uma vez o feijão está a 2 pontos da vitória. Isso aí, não, esse vamos aí, esse último aí, eu acho que ele se dirigiu ao Schwarzman, se eu não estiver enganado, porque olha o jeito que ele gritou, vamos aí, olha. Um recadinho perigoso, hein feijão, vamos lá, hein feijão. Vamos acertar esse primeiro saque aí, vamos lá. Quase a bola entrou, quase, quase. Segundo saque. Bola na linha do feijão, ou perto dela, outra bola bem profunda. Mais solto aí o feijão neste game. Belo rali. Oh, mas agora vai dar para o Schwarzman, hein? Bola que ficou curta e alta. Aí o Schwarzman aproveitou para descer a bola na paralela. Grande jogada. Olha só, a bola que ficou ali na linha da área de saque. Aí não deu para o feijão voltar. 30 iguais. Temos um grande ponto aqui. Ou será match point, ou será break point. Vamos lá, Brazuca, vamos lá. Ai, 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 quase, quase. Mas a bola acabou saindo, segundo saque. Na sequência veremos Blas Rola da Eslovênia enfrentando Guilherme Clezar do Brasil. Última partida da primeira fase do ATP Challenger Tour Finals. Bola curta do Schwarzman. Vamos lá, feijão. Hum, grande bola do Schwarzman agora, hein? Oh, oh. Muito sólido foi agora o Schwarzman, hein? Foi para mostrar para aquele Zé Ruela. E olha só o que é que está acontecendo. Não era para fazer isso. E olha só no que está dando. Mais uma excelente jogada do argentino. 30-40 break point. Três quebras em três oportunidades para o feijão. Uma quebra em duas chances para o Schwarzman. Tentou contra pé. Tentou a passada. Fez o vôleio curto. Tentou o lobby Schwarzman. Grande lobby. Contra lobby. Mas a bola vai para fora. Bola fora do feijão na tentativa do lobby defensivo. Não deu para ele. E o saque do brasileiro é quebrado mais uma vez. É a terceira quebra seguida de saque. Neste segundo set. É a quarta no total. E a terceira seguida. Aí está o replay para você. Excelente lobby aplicado pelo Schwarzman. Tentou no golpe de backhand fazer o lobby o feijão. Mas não deu para ele. 6x6 segundo set tie break. Devolução do argentino na altura do backhand do feijão, que acabou não chegando solidamente para devolver e se manter no ponto. 1x0 Schwarzman. Daqui por diante, os jogadores irão revezar com o serviço a cada 2 pontos jogados. E esse para o feijão. 1x1. Ficou chateado aí o Schwarzman por não ter ido na bola. Temos agora 52 minutos neste segundo set. 1h25 de jogo. Boa troca de bolas. Ah não, feijão. Ah não, feijão. Que isso. Muito atraso no golpe de backhand. Bola fora. 2x1 para Diego Schwarzman. Mini break por aqui. É quando o jogador tem o serviço. E esse jogador acaba perdendo o ponto. Este é o mini break. Servindo novamente Diego Schwarzman. Bola bem profunda do feijão. Ah, 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 ah. Impreciso o feijão. Não, mal. Mal na devolução brasileira. 3x1 para Schwarzman. Lembrando que o tie break é um game jogado em melhores de 12 pontos. Onde vence aquele que faz 7 pontos com diferença mínima de 2. 4x1 para Schwarzman. 4x1 para Schwarzman. Caso ocorra empate em 6x6, 7x7, 8x8, etc. O vencedor do set será aquele que conquistar 2 pontos em sequência. Aí vocês viram. Aí vocês viram o ex realizado pelo Schwarzman. Boa bola na linha, no serviço. Saque aberto. 4x1 para o argentino. Aí está o brasileiro. Bom serviço. Boa bola angulada e pegou com atraso. O Schwarzman isolou. Madeirada dele. Bola fora. Schwarzman lidera agora por 4x2. No detalhe, a madeirada do tenista argentino. Vamos à troca de lado. 6 pontos foram jogados. O changeover será processado agora. Feijão ainda terá o serviço. Após a virada. Primeiro set vencido pelo brasileiro. 6x3 e agora estamos no desempate do segundo set. Opa. Uau. Ó, tocou a fita e entrou. Segundo serviço para o feijão. Entra na quadra o Schwarzman. Faz uma boa devolução. Não pegou bem na bola o feijão, mas bola dentro. Na sequência, bola extraordinária do Schwarzman. Na paralela, de forehand, indefensável para o brasileiro. Mas seguro está Diego Sebastián Schwarzman neste momento da partida. Feijão teve duas chances para vencer a partida com o saque. Em 5x4 e 6x5. Perdeu o saque em ambas as oportunidades e agora está com problemas. Olha aí, mais uma bola vencedora do Schwarzman. Para fazer agora 6x2. 4 set points para o argentino. Let's. Primeiro serviço. Portanto, se encaminha para mais uma derrota no tie-break, o feijão, neste torneio. Disparou para fora o feijão. Jogou longe da quadra, set para Schwarzman. 7x6 com 7x2 no tie-break. Partida empatada 1x7x1. Já já, o compacto do terceiro e último set da partida. Fique ligado, aqui na TV8. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.